Eu tenho certeza que o Senhor voltou olhar para vós e continuar abençoando abundantemente. Porque aonde grande é a dificuldade, maior é a graça e a alegria. Eu tenho certeza que o Senhor voltou. 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 Com toda a alma, com toda a vossa força e mais do que nunca, Frederico, cuide da Lais e principalmente reza por ela, que Deus a faça sempre feliz. Lais, cuide do Frederico, mais do que nunca, daqui para frente, vocês precisam de um caminhão sempre assim, ombro a um. Amém. 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 Amém.